Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo vou utilizar a tinta de tecido e a tinta PVA para fazer uma pintura no tecido. Como essa peça não pode lavar, então dá para utilizar a tinta PVA que não vai ter problema depois, certo? Então, estou aplicando aí as tintas, o verde eu utilizei um pincel menor, o pituar, e aí agora fazendo já o acabamento. Na parte de trás ali desse MDF, eu vou aplicar um tecido que eu colei no papel, vou utilizar a cola branca e faço os retoques com a cola quente, que é para firmar bem essas bordas aí do tecido. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí 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 Abertura